A beat de carnaval realizada na Fundição Progresso no dia 19 de fevereiro contou com a presença de milhares de pessoas que se divertiram com atrações especiais. Fazer isso tudo acontecer, o desgaste é gigantesco. Então eu optei por fazer menos edições, mas essas edições serem realmente imperdíveis e especiais. Eu sinto que as pessoas cobram que eu faça a festa e eu tenho que fazer. Eu estou fazendo essa daqui, eu não ia nem fazer, eu resolvi fazer, mas assim, bom, já que as pessoas estão me pedindo, eu vou fazer, mas vou aproveitar a ocasião do carnaval para fazer a grande edição. E já mandei pela mala direta, já avisei, aproveita, mas aproveitem mesmo, porque agora eu vou fazer uma vez por ano, talvez duas, com a força do site fino. Três. Olha só, porque a Beat já conseguiu chegar na Terra Encantada, lotar a festa com nove mil pessoas e as pessoas sentem, inclusive, falta disso. É, porque a Beat começou no Tivoli Park, que é um parque que tinha na Lagoa de Freitas. Quer dizer, na verdade ela não começou lá, ela começou em Casarões, em São Conrado, e daí a gente fez Morro da Urca, quando o Morro da Urca estava assim, para festas, para eventos, não tinha mais o Noites Cariocas, os eventos que haviam lá antes. E aí a gente fez, o Beat sobe o Morro e fez, e era tudo assim, de grande diversão mesmo, mas eu sempre com aquela de estar cada festa puxando um pouquinho mais. Quem sabe a Beat volta para a Terra Encantada, existe essa possibilidade? Porque o povo gosta e o povo quer. Não, porque a Terra Encantada, ela fechou, né? Então, na verdade, ela como espaço para eventos, não. Não, mas... Esse momento, o parque de diversões, talvez possa ser reproduzido numa edição futura? Sim, não aconteceu com o Tivoli, veio o Terra Encantada, quem sabe o que vem por aí, né? Um dos momentos mais legais da Beat desse ano foi quando o Alan Natal recebeu o Leila Moreno, para lançar a música dele, que foi eleita a segunda melhor música do ano no México. Como é que você se sentiu, Alan? Olha, eu já fiz show com a Leila e vários outros lugares, mas hoje foi incrível, ela parecia assim do nada, assim. Foi realmente mágico, assim, a gente vibrou muito, o público cantando a música, foi realmente muito mágico. E qual é a emoção do público inteiro vibrando com você tocando? Eu realmente repiei ele, vendo todo mundo, assim, foi uma festa mágica, eu adorei. Obrigado, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Então, agora eu estou começando a trabalhar no meu novo single, eu devo sair mais ou menos em abril, com a Patrícia Caminho, uma das maiores vozes do Brasil, voz linda. E também estou trabalhando com um novo single para depois, com uma cantora espanhola, então aguardo que vai ser bastante legal. Vamos ficar aguardando, mas sem dúvida deu para ver que o público aprovou a parceria entre Alan e Leila. Quando você faz uma coisa com paixão, com amor, rende muito mais. Qualquer trabalho que você faça com amor, assim, vai render muito mais. Principalmente música precisa de criatividade, precisa estar ali, transmitir uma emoção para as pessoas. Então você tem que ter amor mesmo, você está fazendo ali, ficar horas no estúdio ouvindo a mesma coisa, você tem que ter amor mesmo para fazer uma coisa legal e agradar todo mundo, passar uma energia legal para todo mundo. A galera também prestigiou a atração internacional Orphan e Sim, que trouxe todos os seus hits mais famosos. A primeira noite que a gente trouxe ele foi o lançamento mundial do CD da Madonna, o Confessions on a Dance Floor. E foi mágica, foi assim, a química, Orphan e Beat deu muito certo e continua dando. Realmente Orphan faz muito sucesso. Infelizmente ele não quis conversar com a nossa equipe. Respeita, respeita. A Beat marcou o Carnaval Carioca em 2012. Sendo a festa com maior tradição na cidade, vamos ficar aguardando a próxima edição.